Você ta fácil mesmo, Paulinho? Não é a mesma não Não é a mesma não né Aí eu tentando arrumar aqui Fiz só uma cabeleira E eles vão aproveitando embala aqui Nossa, parece que o dia que o homem não vem E o pesqueiro morre mesmo, Paulinho Hã? Fala pra você, o Daniel tá pé frio demais Ô Daniel, pé frio E outra, apesar que o dia que o homem vem É chuva o dia inteirinho né Ó o Rosano lá com dublê ó Ó o Rosano com dublê lá, acabou de Ih, mas foi embora E olha lá, o Rosano perdeu, mas o Borja tá tirando uma Opa! Aguadeu, água leva Ô Paulinho Pra quem não quis empesar hoje Nossa, achou que ia chover né Pra quem não quis em hoje aí Tá doce, doce, doce Pra semana que vem aí São duas toneladas pra água hein A soltura começa na terça-feira Aí soltura terça, quinta, sexta E sabadão Uma tonelada Olha lá, olha aí, olha aí como é que tá a teta Ah, tá a tetinha demais o bambu amarelo Só no bico Olha o doblezinho saindo aí ó Vai daí Libi que nós já filmamos também Aí pessoal, hoje domingão dia 5 de março Pesqueiro o bambu amarelo moendo Corre moçada, corre que dá tempo É nove horas ainda Olha como é que vem Tá no envelope E tá no envelope Pesqueiro o bambu amarelo Um luxo Deixa abrir a boca Não tem o que fazer Bora mexer o doce Semana que vem duas toneladas hein pessoal Semana que vem duas toneladas Olha lá, olha lá Olha pra você ver como é que tá fácil gente Olha o pocã Olha o pocã Tá facinho esse bambu amarelo Tá doce Vem que dá tempo Vem que dá tempo Olha lá, olha o pocã tirando uma lá Pesqueiro o bambu amarelo Olha lá, olha o outro lá tirando uma lá Vamos tá filmando aí 6 peixes em seguida aí ó Ó o boi Ó o boi Ó o boi Tá no envelope Tchau, papi!